Música Você é um pé de porta que só dá no interior No interior da mata, coração do meu amor Você é uma armada com os moeques no quintal Remanda a nossa espada, guardiando o patagão Qual flor de uma estação, botão fechado eu sou Se amadurecendo pra se abrir pro meu ar Qual flor de uma estação, botão fechado eu sou Se amadurecendo pra se abrir pro meu ar No mirante ovalho que o sol não enxugou Você é mata-virgem pela qual ninguém passou É camisão no túnel escuro e denso, protetor Onde um lago é menor Teu oásis, teu amor Qual flor de uma estação, botão fechado eu sou Se amadurecendo pra se abrir pro meu ar Qual flor de uma estação, botão fechado eu sou Se amadurecendo pra se abrir pro meu ar Qual flor de uma estação, botão fechado eu sou Qual flor de uma estação, botão fechado eu sou Se amadurecendo pra se abrir pro meu ar Qual flor de uma estação, botão fechado eu sou